A vacina é segura e a melhor arma para impedir doenças graves, internações ou mesmo óbitos para influência. A vacina todo ano é feita com os vírus que estão circulando naquele momento. E se vacinar de 15 a 26 de abril é o melhor momento para estar protegido quando começa o inverno no nosso país. Essa é uma vacina que tem proteção máxima durante dois meses depois da vacinação. Então aproveitar a campanha de vacinação é o melhor momento para estar protegido quando a influência aumenta de circulação no inverno. O vírus é inativo? É, a vacina é feita por um vírus inativo, ou seja, não é igual outras vacinas que é um vírus fraquinho, que ele pode até se desenvolver quando a pessoa toma a vacina. Nesse caso a vacina é feita com vírus inativo, por isso que é fortemente recomendada para gestantes, é recomendada para pessoas que têm doenças crônicas, pessoas que são transplantados, que têm algum grau de imunossupressão, exatamente porque o vírus é inativo. Ele não causa gripe na pessoa que toma a vacina. Ministro, qual é a novidade para esse ano? A novidade é reforçar para que as pessoas, independente da sua faixa etária, independente da idade, que tenham doenças cardíacas, doenças pulmonares crônicas, façam algum tipo de medicamento de imunossupressão, transplantados renais, obesos, sobretudo os obesos mórbidos, pessoas que têm deficiência intelectual e têm alguma outra doença associada, doenças crônicas associadas, poderão procurar a vacina já nos postos de saúde, nos postos de vacinação. Precisa de uma receita ou do médico ou de algum profissional de saúde que cuide dessa pessoa na unidade de saúde onde ela faz o seu tratamento. Por que esse ano vai estimular a busca ativa, ministro? Nós vamos estimular essa busca ativa porque, embora já estivesse recomendado desde 2011 a vacinação para esses grupos, pessoas, independente da sua faixa etária, que tem algum outro tipo de doença, doença cardíaca, doenças pulmonares, doenças chamadas crônicas, muitas pessoas não procuravam os postos de vacinação ou achavam que só podia ter a vacina nos centros mais especializados, nos centros de referência. E o estudo que o Ministério da Saúde fez mostra exatamente que esses grupos que poderiam ser vacinados são grupos que tiveram quadros mais graves ou até óbitos durante o ano passado. Por isso, nós estamos reforçando para esse público, é só procurar a unidade de saúde mais próxima da sua casa com a receita do médico ou com a informação do próprio coordenador do serviço que a vacina estará disponível para você, independente da sua idade. Ministro, por que a inclusão das mulheres com 45 dias pós-parto esse ano? Sempre nós incluímos as gestantes desde 2009. Nós estamos reforçando nesse ano que as mulheres, depois do parto, que estão no chamado puerpério, até 45 dias depois do parto, também devem se vacinar para influência, por dois motivos. Primeiro porque elas têm as mesmas condições que indicavam a vacinação durante a gestação, e outro porque se ela se vacinar, se proteger contra influência, ela também poderá ajudar a proteger o seu bebê. Ministro, é um mito que quem vacina gripa? Porque o brasileiro tem medo de se vacinar porque diz que pode ficar gripado. Esse é um mito, é uma informação incorreta, a vacina é feita por um vírus inativado, não é um vírus vivo. Ou seja, a vacina não causa gripe. Tanto que o Brasil tem uma das mais altas taxas de vacinação do mundo inteiro. 83% do público-alvo se vacinou no ano passado. E as pessoas, quando se vacinam, elas se protegem, não só contra a gripe, mas, sobretudo, para os casos mais graves e para o risco de óbito pela gripe. A vacina não causa gripe. O que pode acontecer é que a pessoa, ao se vacinar, ela pode pegar outros tipos de vírus, que podem dar um resfriado, uma gripe mais fraca, ou ela se vacina no momento onde ela já se contaminou pelo vírus. Por isso que é muito importante aproveitar a campanha de vacinação do dia 15 ao dia 26, que é um período que ainda não aumentou muito a circulação do vírus da gripe no país. Então, é um momento ideal para se vacinar. Porque casa, se proteger quando o vírus da gripe começa a aumentar a circulação e garante a proteção suficiente, que é a proteção máxima por dois meses depois da vacinação, Ministro, uma estratégia especial para o sul, levando em consideração as mortes do ano passado? Desde 2011, o Ministério da Saúde busca uma estratégia prioritária para o sudeste e sul do país. Exatamente porque são as regiões que têm um inverno mais rigoroso e são regiões onde você tem uma população mais idosa. No ano passado, eu lancei a campanha de vacinação em Porto Alegre, no sul do país, já como parte dessa estratégia. Nós estamos reforçando no sul do país a importância de se vacinar as pessoas com doenças crônicas nas unidades de saúde perto da casa das pessoas. Estamos chamando a atenção para a importância dos municípios do sul do país aproveitar essa data, que é a melhor data para vacinação, de 15 a 26 de abril, fazer uma ampla campanha de vacinação, aproveitar fortemente o dia 20 e estimular o que nós chamamos da busca ativa. Experiências como já tem o município de Porto Alegre, que faz busca ativa de idosos dentro do domicílio, na casa das pessoas, busca ativa das pessoas que têm doenças crônicas, busca ativa das gestantes, das puépras, é fundamental, sobretudo, no sudeste e no sul do país. Ministro, e qual a orientação em relação à vacinação na rede privada? A orientação é que o melhor momento para a pessoa tomar vacina é exatamente nesse período de abril. A única justificativa para uma pessoa tomar vacina na rede privada, vacina para influência em janeiro, fevereiro, março, é se ela for se deslocar, for viajar para algum país do hemisfério norte, algum país que tenha um inverno nesse período. O melhor momento no Brasil para proteger a nossa população brasileira é nesse período de 15 a 26 de abril. Toda pessoa, se quiser, pode procurar a rede pública, porque a vacina estará disponível para o público-alvo recomendado pela Organização Mundial de Saúde. O Brasil segue exatamente as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Ministro, algumas entidades médicas do sul chegaram a reivindicar o acesso universal à vacina ou ampliação ao número máximo de grupos a serem vacinados. Por que não se vacina toda a população? Porque essa é uma definição da Organização Mundial de Saúde e uma definição de consenso das entidades nacionais especializadas em relação à campanha de vacinação. Nenhum país das Américas faz a vacinação em todo o grupo populacional. Por que isso? Porque é fundamental você focar no público-alvo. O estudo de casos graves de óbitos que o Ministério da Saúde realizou no ano passado mostrou exatamente isso. Uma proporção maior de 70% dos óbitos foram exatamente em pessoas que eram do público-alvo e não foram se vacinar, não foi feito busca ativa nas pessoas, não foi oferecido para elas a vacina mais próxima onde elas estão. Ou seja, o Ministério da Saúde segue exatamente a recomendação da Organização Mundial de Saúde que é vacinar o público-alvo. E o Brasil, dos países com mais de 50 milhões de habitantes, é um dos que tem as maiores taxas de cobertura vacinal. Ou seja, cumpre aquilo que a Organização Mundial de Saúde estabelece. Obrigada.